Bem, qualquer país sério não tem polícia legislativa, isso é só no Brasil, que é uma república achincalhada. Tá melhorando, mas achincalhada. Acabar com a polícia legislativa é básico, tal. E aí que tá servindo, no caso, em tela, para um coronel, ladrão, corrupto, bandido, que chama-se Renan Calheiros. Em qualquer país sério, também, Renan Calheiros estaria preso em regime fechado. Nós estamos falando de um corrupto, um dos maiores corruptos da história recente no Brasil. Esse senhor tá fazendo todo esse barulho e agredindo o Poder Judiciário, falando assim, um juiz eco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra o Poder. Quem tá falando isso? Um criminoso. Renan Calheiros é criminoso. Ele não pode falar isso e passar batido, não. Eu quero ver qual é a resposta dos membros do Poder Judiciário em relação a essa questão. Qual é a resposta da sociedade brasileira dos que defendem o Estado Democrático de Direito em relação a um criminoso, que é o Renan Calheiros. Ele está fazendo tudo isso como um artifício, porque ele sabe que tá chegando a vez dele. Vão pegá-lo. O lugar de Renan é na cadeia. Ele sabe que estão chegando nele. Então, justamente, com o objetivo, ele tenta agora dizer que defende a instituição criminoso. Mas ele não defende. Quando ele chama o ministro da Justiça de chefete de polícia, quem tá falando isso é um coronelzinho de Murici, que oprime aquela pobre cidade de Alagoas há décadas, que a família Calheiros rouba dinheiro público. Renan é ladrão. É ladrão. Portanto, não pode se referir a um juiz dessa forma, um ladrão. Diz que a Polícia Federal, que tem um serviço fundamental nessa reconstrução do Brasil, usa métodos fascistas. O ladrão do Renan Calheiros nem sabe o que é método fascista. Ou seja, ele usou a Polícia Legislativa, que tem de ser extinta, volto a dizer, pra trabalhar pro José Sarney, quando o José Sarney sequer era senador. E José Sarney, que é falso até no nome, porque chama José Ribamar da Costa e outro ladrão. Esse maior que Renan Calheiros, nem se fala. Ele rouba há décadas. Basta ver o que ele fez no Maranhão e no Brasil. Portanto, nós estamos falando de quadrilheiros. Esses quadrilheiros têm ódio da justiça. E cabe a nós, brasileiras e brasileiros, de bem, enfrentar os criminosos. Colocar o dedo na cara de um sem-vergonha, como Renan Calheiros fala. Você é um bandido, não pode se referir à justiça dessa forma. Porque um juiz eco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra um poder. A nossa trincheira tem sido sempre a mesma. A justiça, o processo legal, sem temer esses arreganhos, truculência, intimidação. Eu tenho ódio e nojo a métodos fascistas. Por isso, como presidente do Senado Federal, cabe a mim repelí-los.